Fala galerinha do canal JafonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, o conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, o paredão dessa semana está sendo formado por Beatriz, Fernanda e Giovanna, confira como foi o áudio do discurso Adel Schmidt para a eliminação da Fernanda, crédito do vídeo Grupo Globo, crédito do vídeo Grupo Globo Corrido, vocês já perceberam né, então espero que vocês entendam, espero que vocês entendam, a eliminada de hoje vai ser despedida de todos aí na sala mesmo inclusive tá, e sai pela porta da cozinha Vamos lá, quando eu terminar seremos nove E o que vai fazer de alguém o campeão do BBB 24? Ninguém aqui tem sexto sentido né, ninguém adivinha Então se eu fosse você eu ficaria, ficaria atento aos sinais mesmo É o que resta né, eu não dou muita dica Eu vim aqui e digo, faça a coisa certa, mas o que? E aí temos essas três adoráveis mulheres Cada uma fez uma parceria tão bonita Na verdade mais que parcerias, amizades Amigas pra sempre As três tiveram seus momentos decisivos Acontece o que acontecer A Giovanna sempre vai pensar Ah esse meu pé esquerdo Só de provas ela ficou de fora de seis Por causa do pé Quantas vezes ficou sozinha em casa Pensou, ai meu Deus, esqueceram de mim nesse jogo Eu não participo de nada Claro que isso pesa Mas a Giovanna não teve escolha A Nanda fez uma escolha Mudar Baixar o tom Quando teve um dia de fúria lá atrás Logo se arrependeu Puxou o freio de mão E aí um dia desses Quando tava todo mundo em pânico Era ela a pessoa mais tranquila Como se saboreasse As vantagens de ser invisível Será que não foi exatamente lá atrás O seu melhor momento Voltando do paredão e etc A Bia também fez uma escolha Não mudar A alegria dela é assim E ponto Isso continua sendo motivo Para suas defesas E para os ataques dos adversários Mas que história sem fim Esse tem que ser o enredo da Bia Até o último dia dela na casa Quem fez a escolha errada Ou mais errada Estava aquela que nem escolha teve O BBB é um jogo Onde os fracos não tem vez É coisa de gente grande Se é pra correr ou morrer Corra Não fica à espera de um milagre Porque ele não vem Mesmo se nada der certo Tem que continuar acreditando Tentando É questão de honra Para fazer a travessia Desses 100 dias E na chegada Sentir o sabor da vitória Diga Com licença Eu vou à luta Não sei se vocês perceberam Mas este é menos um discurso E mais um requiem Para um sonho A despedida De alguém muito especial Ela é o cara Viveu momentos importantíssimos Nessa casa Os incríveis E também Os imperdoáveis Uma linda mulher Uma mente brilhante Coração valente À procura da felicidade Vai ver que a vida é bela Principalmente Para quem vê O lado bom da vida É que A vida é como uma caixa de chocolates A gente nunca sabe O que vai encontrar Que a força esteja com você Nanda Fala aí galerinha Se você gostar do vídeo Deixa abaixo nos comentários Que você achar E comente aí Se vocês gostaram do discurso Tadour Schmidt Na eliminação dessa semana Comente aí Eu estarei lendo Os comentários E respondendo E não esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu like Usa o like Essa inscrição Ajuda bastante o canal Já foi no TV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos Esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Crédito do vídeo Grupo Globo Crédito do vídeo Grupo Globo Tchau 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 Tchau